Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar E amores nem vão São aves de ferrão Se tens que me deixarem E sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas olhar Só Deus me machuca O inferno vai passar Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar E amores nem vão São aves de ferrão Se tens que me deixarem E sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas olhar Só Deus me machuca O inferno vai passar E amores nem vão Nem vão Não aprendi E